Ah, vai as três da tarde e eu não canto esse negócio aqui, vai as três da tarde e eu não tenho força, não tenho mais idade mesmo pra essas coisas, meu Deus, não tô na ideia do condor, é condor aqui, condor ali, condor lá, não, eu tô ajeitando aqui atrás tudo, né, porque só esperar não acontece, né, não adianta falar pras coisas mesmo pros outros, falar as coisas pra aqueles ali, ó, mesma coisa que nada, então a gente tem que meter a mão, eu sou dessa, não espero, vou lá e faço de uma vez, tô ajeitando aqui atrás, gente, ó, que eu quero botar uma caixa d'água, não tem, aquela caixa d'água daquele tipo ali, aquela azul, que tem uma tampa, quero botar aqui atrás, pro verão a gente tomar um banho aqui de piscina, né, ai meu Deus, que chique, quero tomar escumante e tudo, ae, vou fazer aqui atrás, bem lindo, quero botar mais florzinha, botar as sambambaias, né, caindo assim por cima, ainda no meio do mato, daquela água, tomando um banho, ai que delícia, credo, vai ficar lindo, o Tibério diz que vai fazer uma cerca, quer fazer uma cerquinha de bambu, não tem, porque ele diz pra mim que é pra galinha não entrar, aqui, 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 tô, não sei, ela mora um, agora tá morando agora ali, ó, ele é sorteirão, não tem, é um baita, ó, altos baita mesmo, né, aí, às vezes ele dá umas piadas pra cá, né, e aí ele falou pra mim, né, nega, a hora que tu botar essa piscina aí, coisa mais querida, eu vou fazer uma cerquinha pra galinha não entrar, isso aí é pro rapaz não pegar eu, pra não, pra não olhar as minhas, não tem as minhas pôrbis, pôrbis cuidados, mas aí eu tive até vendo um, coisa pra mim, eu tive até vendo uma, uma roupa de tomar banho, né, o maiô, né, é, o maiô, usei muito suquine, né, quando eu era banho, eu usava suquine, asa delta, tudo, né, mas aí agora eu vou desculpar o maiô, aí tá, peguei, fui comprar filha na, 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 na ximite ximite, a guria, ó, dona maricotinha, tô lá, levo o fio dental pra aqui, tô lá, vou levar fio dental, minha filha, eu, ó, minha filha, tu é louca, eu sou do tempo, que quando a gente queria ver a bunda, a gente arredava o biquíni, agora, ôzinho Deus, biquíni tão assim, ó, pra te ver o biquíni, tem que arredar a bunda, senão tu não enxerga o biquíni, não, nega, não, vou levar o meu maiôzinho mesmo, que eu ganho mais, né, pra ficar assim, mais ajeitada nas coisas, né, a gente tem que ter a, a saber das coisas da idade da gente, né, cada coisa no seu lugar, isso aqui era tudo pra tá limpo já, ó, tudo era pra tá limpo, mas não, tá, então eu vou fazer, a mesma hora que eu já corto a, a lenha, ou já capino, já faço o tempo, é, não sou mulher mesmo, de me empregar, pra fazer, eu já faço aqui, ó, aí eu já boto aí os cornos do Tibera aqui, ó, instantinho, eu quero a lenha, tá, tá, enquanto não vem a piscina, vamos cortar a lenha, nossa, triste,